Olá pessoal, hoje vai ter top 10 jogos infantis do Sonic Dead Rock E é bom deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para você perder nenhuma novidades Bora lá Primeiro lugar Bom, o primeiro jogo é Tales and the Music Maker para Sega Pico O acessório do Sega Mega Drive Bom, esse jogo é educacional Beleza Mas primeira coisa, o Sega Pico parece um computador Os caras copiaram na caradura da Nintendo Pegando o Nintendo DS Mas na época, eles copiaram o Game Watch É o tiozinho do Nintendo DS O jogo é educacional Pegou o gráfico Não, pegou o mesmo design das... Das aventuras do Sonic Dead Rock Da Dick Desenho animado Bom, o jogo é educacional E... Beleza Bora Bora para o próximo Segundo lugar Agora estamos no jogo educativo na Sega Que foi iniciado pela Sega Aprovado pela Sega Chamado Sonic School House E este jogo é horrível Sim Olha o nível Os caras pegaram o Sonic 3D Blast E olha a voz do Sonic Click on me for help A voz dele é o som de mulher Uma voz de mulher Criatura do Sonic O professor Esse jogo é... Educação É um... Um jogo que é parecido com o balde basic Esse jogo É uma bosta Esse jogo Ensina matemática Ensina outras coisas Porque na época Estava rolando aquela coisa Lá chamada Problemas do país Né? Né? Bom Vamos para o top 3 Top 3 Bom, gente Os caras pegaram o Sonic 2, velho A música do Sonic 2 Pegaram o jeito que eles fazem Pelo amor de Deus Esse jogo é infantil Lançado para Arcade E esse jogo Pelo amor de Deus Jogo é infantil Interativo Beleza Vamos comer esse aqui Sonic tem uma fábrica de pipoca O que ele vai fazer com essa pipoca? Comer Aí o doutor... Doutor Eggman Tenta pegar as pipocas dele Aí o Sonic tem É... Protege a máquina Aí o jogo é Autô, né? Que ele bate Com uma tela Bate Ô, mano A qualidade, hein? Vai matar o Oris Ou o Dead Home Bom Esse jogo é ruim É basicamente besta Educacional Vamos para o próximo Top 4 Tenta pensando que esse treco é só feito para fã, né? Esse jogo foi criado Verdadeiro pela SEGA Chamado Uku Uku Sonic Patrol Car Criado em 1991 Caraca O Sonic já tava nascendo aí O jogo é simples Arcade Ensina segurança de policial O Sonic é policial O que ele tá fazendo? Bom Esse jogo é de arcade Iterativo Beleza O Sonic tá andando de carro Ele anda de carro Tá pensando que Ele anda de carito Esse jogo foi criado só para o Japão Apenas o Uku Até pensa que Esse jogo Educação Nautique Beleza Olha o nível, velho Bom O Sonic tem voz de doido Deixa eu comentar para vocês Eu não entendo de nada Porque ele tá japonês Bom Vamos para o Top 5 Top 5 Eba O jogo de Master System Na lista Que coisa boa Sonic Educazione O seu nome do jogo Sonic Esse jogo é de matemática De continha Que pelo amor de Deus Continha É uma coisa mais fácil do mundo Se você não sabe Você é obrigado De brigar Bom Beleza Sonic ensina matemática Ensina palavras Esse jogo é educacional Para Master Master System E ninguém conhece Sonic é um professor Pelo amor de Deus Temos um maior professor Pelo amor de Deus Temos Sonic professor Temos Raymond Esse jogo é educacional É infantil Tô quase bonitão aqui Bom Sonic Finge de louco Tô fazendo palavras E vamos para o Top 6 Top 6 Esse jogo se chama Sonic the Red Rocks Game Roll É um Para um console De mesma coisa Do Tails And The Music Maker Esse jogo Lançado para o mesmo console Esse jogo É do Sonic Esse jogo deve ser infantil Que é o console infantil MMMM Sorry gente Então vou ter que fazer só 7 Porque Não tem mais Jogos de Infantismo Mas o Sonic Sorry gente Me desculpa Tá Vai por favor Vai Dá um like Nesse vídeo Bom Esse jogo é um Jogo de par Que é o Mario Mario Par Tem um jogo Chamado Sonic The Red Rock D D I G D G E Este E Basicamente Eu não encontrei Nada Sim Não encontrei Nada Sobre o jogo Então pode ser 7 Voltando Esse jogo infantil Do nada Infantil Do Sonic Esse foi O meu top Não quer dizer Top 7 Tá Começando Obrigado.